Canal Forró do Norte, é só sucesso! Estar com você, não se fia, não pensei em você, só queria, estar com você. Pra eu me esquentar, nesse teu corpo tão atente, pra ver você ficar, entre meus braços envolvendo. Eu vi você dizer, que está no reino de feliz, que eu sou pra você, tudo que possa sempre quis. Noite fria, pensei em você, só queria, estar com você. Noite fria, pensei em você, só queria, estar com você. Pra eu me esquentar, nesse teu corpo tão atente, pra ver você ficar, entre meus braços envolvendo. Eu vi você dizer, que está morrendo de feliz, que eu sou pra você, tudo que você sempre quis. Canal Forró do Norte Canal Forró do Norte Pensa bem o que sinto por você, Tinha de bem tanto querer, eu nem mesmo a sei porquê, explicar essa paixão. Não sei dizer, de tudo começou, não sei dizer, de tudo começou, essa história de amor, só sei que aconteceu. Quero saber, quero saber, o que sinto por você. Quero saber, o que sinto por você, diante de bem tanto querer, eu nem mesmo a sei porquê, explicar essa paixão. Não sei dizer, de tudo começou, essa história de amor, só sei que aconteceu. E quando eu estou em algum lugar, eu não posso ficar com você, tudo eu faço pra me controlar, não enlouquecer. E que será todo você melhor, chamar pra fugir com você, pra um outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. É um outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. É um outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. É um outro lugar, pra gente se amar, sem se brincar de viver. Canal Forró do Norte Quero saber, o que sinto por você, diante de bem tanto querer. E onde vem tanto querer, e eu nem mesmo a sei porquê, explicar essa paixão. Não sei dizer, onde tudo começou, essa história de amor, só sei que aconteceu. E quando eu estou em algum lugar, não posso ficar com você, tudo eu faço pra me controlar, não enlouquecer. E fique chorando, vai ser melhor, chamar pra fugir com você. Pra um outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra um outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Pra um outro lugar, pra gente brincar de viver. Pra um outro lugar, pra gente se amar, pra gente brincar de viver. Canal Forró do Norte Para um outro lugar, pra gente brincar de viver. Canal Forró do Norte Para um outro lugar, pra gente brincar de viver. Canal Forró do Norte Meu Deus É a lua, lua É a mar, é a mar, é a mar Você é sempre tua Sem você Sem você É a lua, lua É a mar, é a mar Você é sempre tua Trabalhando no círculo, círculo e farmácia Gráfica geral Acho que a círculo é uma palma, hein, sim A círculo, 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 mara, maciço A cidade, Brasil O que é que eu faço, amor, pra encontrar você? Mas o que posso fazer com meu coração? Me enlouquece, então Eu sou louca por viver Mas esse amor está acima de qualquer razão O meu doce pecado é te querer Se for cachecada é por amar Que seja de tanto amar você O meu doce pecado é te querer Se for cachecada é por amar Que seja de tanto amar você Meu vida é nada sem você Sem você É como o sol sem ter lua 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 Sem você É como o sol Sem ter lua Se o mar é pecado Eu vou pecar e amar E amar é amar é mar Você sempre Eu vivo Eu vivo no pé de sol Descortidinho Oh, coisa boa E deixa o coração do teu moreno Faz o ferro Ferreiro faz o ferro Como o ferreiro faz o ferro Deixa o coração do teu moreno Faz o ferro Como o ferreiro faz o ferro Nessa vida tem um preço Ah, se eu não mereço te perder No teu castigo No teu peraço de desespero Como o ferreiro faz o ferro derreter No teu peraço de desespero Como o ferreiro faz o ferro derreter E deixa o coração do teu moreno Como o ferreiro faz o ferro E deixa o coração do teu moreno E deixa o coração do teu moreno Como o ferreiro faz o ferro E deixa o coração do teu moreno E deixa o coração do teu moreno E deixa o coração do teu moreno E a tortura no meu coração O herdeiro se pegando De envolver A noite inteira Não bater Tinha paixão E tudo nessa vida tem um preço Ah, se eu não mereço te perder No teu castigo No teu peraço de desespero Como o ferreiro faz o ferro derreter No teu peraço de desespero Como o ferreiro faz o ferro derreter E deixe o coração do teu moreno prato ver Como o ferreiro faz o ferro derreter E deixe o coração do teu moreno prato ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Já vem montar, venceu a razão Sapéu de coro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Meu rosto grande, sua dor Vaqueiro, eu quero o seu calor Com toda dedicação O meu vaqueiro, meu peão Conquistou minha coração Na pista da paixão e valeu Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada em qualquer lugar Eu vou seguir do meu peão Nos seus braços fortes Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu O teu amor O teu amor Valeu O teu calor Valeu Meu parceiro Meu parceiro Chapéu Chapéu E valeu O meu vaqueiro Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor Eu quero o seu amor E em teus braços Eu quero estar Eu quero o seu raço O meu vaqueiro Meu peão Confistou meu coração Na pista da paixão e valeu Eu quero o seu amor O meu vaqueiro Meu peão Confistou meu coração Na pista da paixão E valeu, o teu amor Valeu, o teu calor Valeu, o teu amor É você Valeu, o teu marqueiro O teu amor Valeu, o teu calor Valeu, o teu amor É você Valeu, o teu marqueiro Tcharam! Uh, tá bom! Ouvindo o velho zero no escondidinho Se é cem por cento avançado O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só Eu gostava de um cara Tipo Maurício Matar Eu mandei levantar Eu mandei levantar Fogo no meu estupir A gente se namorava E eu doida no escondidinho E eu doida no escondidinho Dizia ser bom Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir E eu doida no escondidinho Para o reússio da cordeão Poderia ser melhor Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só O nosso amor foi bom Poderia ser melhor Poderia ser melhor Poderia ser melhor Mas na hora do gostoso Ele me deixava só Eu gostava de um cara Tipo Maurício Matar Eu pedi pra ele levantar Fogo no meu estupir A gente se namorava E eu doida pra curtir Mas na hora de dormir Virava o bumbum pra mim Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir E dizia ser bom de cama Era deitar e dormir Virava o bumbum pra mim E eu doida pra curtir Canal Forró do Norte Com Andresson Cardoso